Luz, que emana, inspira e ilumina. Reflete em materiais nobres, para espaços delineados. Estende-se por um lazer suspenso com generosos ambientes. Luz é tendência para inserir você entre pinheiros e jardins. Clare Pinheiros, apartamentos de 170 metros quadrados com depósito. Projeto de arquitetura Aflalo Gasperini Arquitetos. Um projeto inspirador para a vida que você escolheu. Clare Pinheiros Visite o estande, na rua João Moura, 502. Ivem. Muito mais que morar.